Motorista de aplicativo é baleado na serra. Ele buscou um passageiro no bairro Jardim Carapina. Quando tentava sair do bairro, foi atacado por traficantes. Eles atiraram em direção ao veículo. Era o segundo dia de trabalho como motorista de aplicativo. De acordo com esta familiar que preferiu não se identificar, ele tinha alugado o veículo para trabalhar no último fim de semana, após dois anos desempregado. Colocando o currículo, pedindo ajuda e estava fazendo bico. Trabalhou em todas as áreas, pedreiro, eletricista, entregador. Tudo que aparecia ele pegava, capotaria, tudo. E agora, no final de semana, ele recebeu a ajuda de um grande amigo para entrar no Uber. E conseguiu. Pegou o carro ontem, depois do almoço, e já foi trabalhar. Trabalhou das 4 horas até as 11 horas ontem à noite. E hoje ele me deixou no hospital para fazer o exame da minha filha e foi trabalhar. De acordo com testemunhas, o homem de 29 anos tinha acabado de embarcar um passageiro no bairro Jardim Carapina. Ele teria entrado numa rua sem saída e logo atrás, dois indivíduos atiraram contra o veículo em que eles estavam. Após baleado, ele ainda dirigiu o carro até este hospital particular, que fica próximo ao bairro onde o crime aconteceu. Ele conseguiu chegar lá e pediu para me ligar, pediu até o passageiro, deu um telefone para me ligar, para me avisar, né, que ele estava bem, estava machucado, baleado, né, mas ele estava bem, ele estava vivo. De acordo com a polícia civil, dois disparos atingiram a vítima nas costas. As primeiras informações da investigação apontam que a bala atravessou o tórax. No carro em que o motorista e passageiro estavam, é possível ver a marca de um dos disparos. Já na poltrona do carro, ficaram as manchas de sangue do condutor. Este motorista de aplicativo, amigo da vítima, conversou com a pessoa que estava com ele no carro logo após o crime. Ele relatou que o motorista teria entrado numa rua errada. Um passageiro mesmo que falou que eles entraram numa rua sem saída, na hora que ele foi dando um ré e os vagabundo começaram a aplicar tiro em cima deles. Após dar entrada neste hospital particular, a vítima foi transferida para o Hospital São Lucas em Vitória e não corre risco de vida. Ele falou, eu estou bem, meu bem. Eu estou bem. Ele estava assustado e eu também. A gente estava com muita esperança e agora está com medo. Está difícil, né? Bom, a polícia civil disse que o caso segue sob investigação. Até agora, não foram identificadas a autoria e motivação do crime. Denúncias podem ser feitas para o Disque Denúncia 181.